Boa tarde a todos. Havendo coro regimental, declaro aberto a quinta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Queremos hoje colocar em discussão e votação a ata da quarta reunião ordinária de 2023, da vigésima legislatura, em votação, não havendo quem vote contra, aprovada. Então, vamos passar à ordem do dia. Nós temos hoje um requerimento dos conselhos municipais da pessoa idosa, que querem usar aqui o espaço Antonieta de Barros. Então, à ordem do dia, discussão e votação do requerimento, dando procedimento, seguimento à pauta, passamos agora à discussão e votação do seguinte requerimento. Requerimento 0153, de 2023, de autoria do deputado Sérgio Mota, que requer que seja autorizada a realização de capacitação para os conselhos municipais da pessoa idosa, no auditório, deputada Antonieta de Barros, com data prevista para o dia 10 de outubro de 2023, das 8 horas da manhã às 18 horas. Em discussão, então, requerimento? Sr. Presidente. Sim. Presidente, eu, obviamente, vou apoiar o requerimento, creio que todos nós vamos apoiar, mas eu queria fazer um comentário, até porque ontem saiu o resultado de uma pesquisa, se eu não me engano, do censo do IBGE, enfim, é um desses dados, eu não posso precisar se foi do censo ou não, então, demonstrando também a questão da força de trabalho, em que é uma curva que está mudando. Nós tínhamos um percentual maior de jovens no mercado do trabalho, por exemplo, de 18 a 25 anos, esse percentual está diminuindo ali no intermediário e está aumentando lá na frente, na idade maior, pessoas com mais de 40, 50 anos. Na verdade, o que está aumentando ali é fruto da realidade que nós estamos vivendo, ou seja, está aumentando o número de idosos no comparativo com o número de jovens. E cada vez mais os governos vão ter que olhar para esses dados. Há dias atrás, inclusive, eu estava participando de uma reunião onde se debateu a questão de um município em que estávamos conversando sobre uma proposta e já avisando também aí as questões de plano de governo do ano seguinte, e nós conversávamos e anotávamos que naquele município, em anos atrás, a grande prioridade era a creche. Eu cito, inclusive, o município de Concórdia. Quando eu assumi como prefeito, nós tínhamos uma defasagem grande de creche. As crianças, fizemos, aumentamos lá um percentual muito grande em relação ao número de creches, construímos creches, porque a meta era exatamente colocar todas as crianças nas creches. Daqui a pouco, lá para frente, o aumento de vagas não vai ser mais nas creches, porque o número de crianças nascidas está diminuindo, de maneira geral, na maioria das cidades. Daqui a pouco, as vagas de creche têm que ser mantidas, mas já não precisarão ser ampliadas e nós teremos que olhar mais para esse público. Então, quando se fala em ações para terceira idade, quando se fala, como é o caso aqui também, nos conselhos municipais da pessoa idosa, mais do que nunca, os governos têm que olhar para esse público, que está aumentando bastante, que tem demandas. É um público, inclusive, muitos que estão fora do mercado de trabalho, que estão voltando. Ontem também vi uma reportagem de pessoas, de empresas, já que estão, inclusive, priorizando pessoas de mais idade. Então, esse tema, não tenho dúvida, que será cada vez um tema mais atual. E me parece que, assim, essa capacitação aos conselhos da pessoa idosa, ela vem num momento bem oportuno. Eu quero fazer esses comentários e, obviamente, manifestar meu apoio a essa realização desse evento. Obrigado, nobre deputado, Sareta. Tem algum deputado que queira também fazer uso da palavra? Deputado Berlanda. Só dar uma contribuída, como o deputado Sareta acaba de falar. Um empresário, eu acho que a gente precisa olhar para essa faixa, essa camada de idade. Eu vejo a rede de supermercadistas, por exemplo, que eu posso citar aqui, Coque, o Forte, dando prioridade para pessoas de 45 anos para trabalhar ali, na recepção das pessoas, para conduzir, para informar o cliente. Então, eu acho que é de grande valia esse debate e a gente deve promover estarmos juntos nesse dia, certamente, junto com os conselhos municipais, e fazer com que o varejo catarinense também olhe para esse tipo de mão de obra, da mesma forma que o deputado Sareta fez a sua colocação aqui. Então, o voto favorável. Está certo. Mais alguém? Desejo fazer uso da palavra. Inclusive, nós, no nosso simpósio, falando sobre o etarismo, que é o preconceito com a idade, abordamos sobre esse tema da oportunidade de trabalho, porque, muitas das vezes, quando a pessoa atinge a idade, ela tem essa dificuldade pela idade, às vezes tem capacidade, tem experiência, mais do que jovens, mas há esse preconceito por causa da idade. Nós fizemos lá em Navegante, agradecemos lá toda essa comissão e os nobres deputados, inclusive, temos até um vídeo. Eu vou passar esse vídeo para as vossas excelências verem o que foi feito lá como prestação de conta, onde tivemos palestras ali. O secretário da Saúde palestrou sobre a saúde da pessoa idosa. Vamos assistir esse vídeo do nosso simpósio. O simpósio O etarismo e a pessoa idosa como protagonista de sua vida, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, chegou no município de Navegantes, e no evento foi abordado a necessidade de políticas públicas efetivas em defesa dos idosos catarinenses. O evento reuniu especialistas, líderes políticos locais, representantes de grupos de idosos e populares, visando discutir o envelhecimento da população e questões como negligência e abandono enfrentados pelos idosos. A projeção da OMS indica que até 2050, um quinto da população mundial terá mais de 60 anos. Esses dados mostram que Santa Catarina tem a quinta maior proporção de idosos no país, e o debate busca conscientizar a sociedade sobre seus direitos e promover o envelhecimento com dignidade, qualidade de vida e respeito. Estivemos ali, foi muito proveitoso, em nome da comissão. Quero agradecer sempre aqui os membros, o nosso vice-presidente, Mário Mota, e toda essa comissão que tem trabalhado junto conosco para que possamos criar políticas públicas para a pessoa idosa. Então, colocamos agora em discussão, em votação, requerimento, requerimento 0153, de 2003. Em votação, em discussão, alguém queira discutir, então aprovado. Não havendo mais assunto a tratar, declaramos encerrada a presente reunião e agradeço a todos os nobres deputados. e agradeço a todos os nobres.